Por que as abelhas também não voam à noite? Nós já falamos das mariposas e de alguns outros insetos. Mas por que as abelhas também não voam? Essa é uma pergunta interessante. Quem mandou ela foi o Sandro. Olá, Adriano. Meu nome é Sandro Alves, lá de Giparaná, Rondônia. Por que as abelhas não voam ou não enxergam à noite? Sendo que no interior da colmeia é um absoluto escuro? Abraço. Ficarei muito mais agradecido se responder este comentário em um vídeo do seu canal. Bora saber então, Sandro? Tamo junto. Um grande abraço aí pra Giparaná, lá de Rondônia. Em resumo, nós podemos dizer que por conta de três motivos que as abelhas não voam à noite. O primeiro e o principal é a questão de poderem se localizar. As abelhas utilizam o sol como seu ponto de referência para saber onde eles estão e onde eles precisam ir. Então as abelhas sem sol, elas não conseguem identificar onde elas precisam ir buscar alimentos e também não conseguiriam identificar para voltar assim para as suas colmeias. Então esse é o principal fator, que é o primeiro, a questão da localização. Segundo, durante o dia, as plantas e as flores, elas produzem néctar, coisa que elas não fazem à noite. Então como as abelhas têm interesse na questão dos néctares, não teria sentido nenhum elas precisarem voar à noite para procurar isso, sendo que as plantas não produzem nada disso à noite. Nem as plantas, nem as flores. Terceiro motivo, a questão da temperatura. Nós sabemos que a temperatura à noite cai bastante e isso para a abelha poder voar é ruim. Isso atrapalharia a sua performance, digamos assim. Isso porque o interior delas precisa estar aquecido para que ela consiga realizar voos, coisa que não é possível fazer à noite. Resumindo então, essas três circunstâncias, digamos assim, é o que impede das abelhas poderem voar à noite. Então elas preferem ficar na sua calmeia, segura, confortável, até que o sol volte a aparecer e elas possam ter segurança e saberem se orientar, se localizar, para poder fazer o seu trabalho de maneira correta.